Olá, nós estamos na Gregory. Simone está aqui porque a gente estava conversando sobre montar algumas propostas tão legais para esse dia das mães, porque a Gregory combina com tantos perfis diferentes. Eu acho que é exatamente essa a intenção da nossa matéria hoje, né? Fazer as pessoas verem as possibilidades nessa coleção, Simone? É porque eu acredito que uma marca hoje, que ela consegue abranger todos os perfis de mãe, eu sou suspeita, mas é a Gregory, porque nós temos todos os estilos. Nós temos estilo para uma mãe mais despojada, uma mãe mais casual, uma mãe mais sofisticada, uma mãe mais clássica. A gente separou alguns looks pensando em vários estilos de mãe e várias mães que têm vários estilos, porque muitas vezes você não tem um rótulo, né? Eu só uso tal tipo de roupa. Então a gente separou um macacão, uma estampa maravilhosa, um macacão assim, bem confortável. Veste lindo. Exatamente. A gente separou um vestido de Jessy com leve toque de seda, que é aquela mãe, é aquela mãe mais senhora, aquela mãe que gosta do conforto, porém gosta de estar bem vestida, mas é mais tradicional, né? Exatamente. Separou também um shortinho bem transado, que é aquela mãe que ela é jovem e que ela tem o espírito jovem, ela gosta de sair de uma maneira mais moderna. Um look para o trabalho, que é aquela mãe que trabalha de terno. A gente também separou um look que é uma sainha mais curtinha, que dá tanto para a mãe moderna como para a mãe um pouco clássica. E para finalizar, nós separamos um look maravilhoso, que é um vestido que tem fios de lurex, tem umas pedrarias. É aquela mãe mais sofisticada, aquela mãe que sai à noite, que sai para jantar, que quer um look mais arrumado. Gente, é impressionante quando você olha aqui nessa arara, a diversidade, as estampas tão lindas. Eu acho que a coleção está super acertada. A Gregory investiu certo. Eles estão postando o tempo inteiro vários looks, várias inspirações no Instagram da Gregory daqui de Natal, então eu acho que fica uma sugestão boa. Gostou de um look? Vai lá no Instagram que já vai estar postado, né Simone? Exatamente. E filhos, vocês que estão em casa, eu acho bem mais assertivo vir aqui na Gregory, comprar o look para sua mãe e também para sua sogra, né? Mulher que sempre compra o look para a mãe, compra também para a sogra, porque acaba que nós compramos tudo, né? É verdade. Então é melhor resolver tudo aqui na loja. Ótima sugestão. A gente fez essa matéria exatamente pensando em sugerir e dar essas ideias para vocês. Obrigada, Simone. Obrigada.